Oi gente, olha, hoje, nesse momento maravilhoso, como o vício é uma coisa que destrói qualquer família, destrói qualquer relação, destrói qualquer tipo de relação que você tenha, de amigos, de vizinho, de irmão, de pais e filhos, o vício é a destruição do ser humano, tudo que se faz com vício, tudo que fazemos com vício, nos deixa como desorientado, como se tivéssemos com um problema mental, então esse rito, essa simpatia que eu vou ensinar aqui agora, é pra tirar, pra ajudar a tirar o vício da bebida, tá, que é um mal que atinge a muitas pessoas em todo o mundo, né, tomar uma cervejinha, bom um whisky socialmente, tudo, um final de semana, outro, mas o vício de beber, aquela coisa, aquela obsessão que você tem pela bebida, isso já é destruidor, então vamos lá, gente, olha, o material, esse ritual, essa simpatia, é pra ajudar a tirar o vício da bebida, tá, o material é uma poronga, uma cabaça, uma vela, faça o nome da pessoa escrito no papel, resto da bebida, faça um furo no porongo, introduza o nome da pessoa e o resto da bebida, lacre o porongo, a cabaça com a cera da vela, tem que ser uma vela branca, leve até um mato onde a pessoa nunca vai passar e deixe o porongo embaixo de uma árvore bonita, não precisa enterrar nem nada, deixa lá, dá as costas, não olha pra trás e vai embora e espere o resultado, tá certo? Eu gosto de publicar muitos vídeos pra amor, pra dinheiro, pra tudo, pra abrir os caminhos, mas eu acho que tem coisas que são muito, muito importantes na nossa vida, como tirar o vício das pessoas que a gente gosta, né, de um irmão, de um primo, de um parente, de um amigo, de um vizinho, de um filho, não sei, de qualquer pessoa, marido, amigo, qualquer pessoa, você pode fazer essa simpatia pra qualquer pessoa, basta você gostar da pessoa, né, e querer ver o bem dela, tá? Aqui os deixo, não se esqueçam, deixarei tudo na descrição do vídeo, informar direitinho pra vocês verem. Não se esqueçam de dar um like e se inscrever no meu canal. Um abraço a todos e feliz dia!